Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, como que foi o fim de ano de vocês? O ano novo? Foi legal? Foi bacana? De bastante comemoração? O meu foi bem, graças a Deus, foi bem simples, mas bem gostosinho, tá? Reunido com a minha família. Olha, também já quero aproveitar e desejar pra vocês um 2023 maravilhoso, de muitas bênçãos, muita paz, tá? Muito amor no coração, né? E primeiramente Deus nas nossas vidas, né, gente? Que é o principal. Muita fé em Deus, né? Então, o vídeo de hoje é produção da semana, gente. Ai, gente, só foi passar esse fim de ano aí que eu comecei, voltei a ficar assim mais boinha, mais preguiçazinha. A gente passa o ano inteiro trabalhando, aí quando chega, né, as férias de todo mundo, a gente sabe que nós artesãs não temos férias, né? Mas na minha cabeça eu penso que tenho férias, mas não tenho não, gente. Ai, eu dei assim, vamos dizer, fica um pouquinho mais devagar no crochê, tá? Então, essa semana que passou, eu produzi aqui, ó, algumas pecinhas bem lindas, mas eu não consegui bater a minha meta semanal. Mas tudo bem, gente. Eu tô descansando bastante, né, fazendo aí o crochêzinho no meu tempo e fazendo também peças pra mim, que eu tô apaixonada e que eu tô precisando demais aqui pra minha casa. Tenho certeza que vocês vão amar. Quem gosta de rosa, até quem não gosta de rosa, vai tá amando essas peças. Vamos começar aqui, então? Por esse prendedor de cortina, gente. Olha o parzinho, que amor. É meu, tá, gente? Isso aqui não tá pra venda. Mas eu vou tá postando a fotinha. E se caso alguma cliente se interessar, eu faço sim por encomenda. Olha, eu fiz para o meu quarto. Assim que eu tá terminando, assim que eu tiver, né, terminadas as pecinhas para o meu quarto, eu vou tá gravando lá pro canal Karina Prado, né, arrumando o meu quarto e colocando todas as pecinhas de crochê, que vai ficar muito lindo, muito fofo. Então, lá pra cortina do meu quarto, eu fiz esse prendedorzinho aqui, ó, de laço. Eu não consegui passo a passo. Eu vi uma foto e falei, vou fazer de laço. E aí, fiz do meu jeitinho, tá, gente? Quem é acostumado aí a fazer o laço da Miri, né, pro jogo de banheiro ou jogo de cozinha, já sabe como fazer um laço. É bem simples. Talvez eu traga o passo a passo desse prendedor aqui de cortina pra vocês, tá bom? Mas é bem simplesinho. Se caso aí, vocês quiserem o passo a passo, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Fiz essa lindeza aqui. Ficou num tamanho ótimo. Ele é bem delicado, gente. Olha a fofura. Trabalhinho do Barbante 6, rosa médio, tá? E o parzinho, se fosse pra estar vendendo, seria no valor de 20 reais, tá bom? Olha que fofura. Vou colocar o lacinho assim na cabeça. Ai, que doida, né? A próxima peça que eu também fiz pra mim foram dois suplazinhos. Na verdade, eu não vou estar usando como suplazinho, mas sim toalhinha pra estar usando. Ali na cômoda, do ladinho da minha cama, tá? Olha isso, gente. Eu trabalhei com a linha Charme. Não ficou uma peça muito grande, mas ficou muito delicado. Eu não sei direito o nome das cores, mas é um rosinha... É um rosê, rosa médio e o pink, tá? Ficou muito lindo. Eu fiz essas colinhas aqui bem rápido. Assim, eu não sei como tá calculando direitinho o valor de uma peça feita nessa linha, né? A Charme, que a gente sabe que não é muito barato. Ela tá agora 17, 18 reais. Eu acho que é isso, né, gente? E, assim, eu acho... Vou colocar aqui na minha conta, na produção da semana, 15 reais cada, tá? Mas, não sei, né, gente? Eu vou colocar 15, mas vocês deixem aí uma dica pra mim de qual o valor tá cobrando. Ele não passou, acho que, de 35 centímetros de diâmetro. Então, não é uma peça muito grande. Mas, olha que linda! Olha, fica linda no meu carto, né? Maravilhosas! Então, eu fiz aqui também o paizinho. Eu iniciei o jogo de banheiro, mas, né, me deu a doida de fazer a peça pra mim. Aí, eu parei o jogo de banheiro. As bases ali das outras duas peças já tá prontas. Eu só finalizei o tapete. Eu ainda quero ver se eu vou tá aplicando, né, flores ou não. E eu fiz aqui o tapetinho, gente. Olha que lindo esse tapete. Trabalhei no café com leite e o rosa médio. Tem mais duas peças pra tá terminando. A base deles já estão prontas. Vou ver se eu vou colocar flor, mas eu acho que se eu colocar flor, vai ficar mais lindo ainda. Então, eu vou colocar aqui o valor dessa peça, na minha produção da semana, de 40 reais, tá bom? Porque eu acho que eu vou colocar flor sim, tá? E a flor é bem rapidinho de tá fazendo. Olha, gente, mas esse modelo, eu sigo em vídeo aula. Esse daqui, eu já sigo em vídeo aula. Os outros, eu não sigo em nenhuma vídeo aula, tá? Esse ficou muito lindo. Assim que eu terminar o joguinho, eu venho trazer o vlog pra vocês dessa peça maravilhosa aqui, tá? É bem fácil. Esse bico também é maravilhoso. Dá um charme na peça. Ai, essa cor aqui, eu não tenho nem o que falar. Ganhou meu coração, gente. Demais, demais da conta. E a próxima peça, também é minha. Gente, eu tô tão animada, querendo fazer um monte de coisa pra minha casa. Tô muito animada. E esse tapete aqui, assim, eu não achei que ia ficar tão lindo e tão perfeito e tão grande. Tô tão feliz que ele ficou grande, gente. Olha esse tapete, que maravilhoso. Eu não segui passo a passo, ainda não vi nenhum modelo parecido com esse. Mas, é uma peça bem simples, tá? Mas, linda, maravilhosa. Esse bico de arcos aqui, eu acho que deu uma valorizada, deixou ainda maior o meu tapete. E olha isso, me cobriu todinho aqui, né? Ele ficou bem grande, ficou bem largo. Eu tô fazendo a segunda peça dele. E assim que eu terminar, eu venho trazer o vlog pra vocês, tá? Mostrando mais de pertinho, falando quantas carreiras eu fiz, né? Mostrando mais de pertinho os pontos também, né? Como que ficou, gente? Fiz esse trabalhado aqui, ó, de peludinho. Que ficou a coisa mais linda, mais delicada. Essas peças aqui vão ser para o meu quarto. Eu queria fazer uma terceira peça, mas, se caso o meu barbante der, eu faço. Se não der, vai ser só duas peças mesmo, porque eu não tenho mais esse tom de rosa bebê. O outro rosa bebê que eu tenho aqui, ele é mais claro. Então, eu acho que vai dar uma boa diferença. Mas, tá muito lindo, gente. Olha que tapete grande. Maravilhoso. Eu já coloquei ele na beirada da minha cama e ficou perfeito demais. Então, gente, se fosse pra estar vendendo essa peça, eu acho que seria uns 60 reais. 65? Vamos colocar uns 65 reais nessa peça aqui, nesse tapete, porque ele ficou muito grande. Eu fiz ele bem rápido. Esse rosa médio aqui, ele é barbante número 8, tá? Trabalhei aqui todo ele com a agulha número 4. Então, eu fiz bem rápido. Ele cresceu bem rápido. Também, né? Eu tô animada fazendo essas peças pra mim. Mas, esse é um dos tapetes mais delicados, o mais lindo que eu já fiz na minha vida. Um dos mais delicados, né? Porque eu já fiz aí algumas pecinhas bem lindas também. Então, eu vou colocar o valor dele de 65 reais, tá? Mas, ele ficou maravilhoso. Só depois que eu pesar ele, que eu vou ver se realmente é esse valor, né? Que vai ser cobrado. Se um dia alguém me encomendar uma peça parecida com essa. Que pode ser que alguém vai lá no meu canal Karina Prado e vê essa peça e fala, olha, quero igualzinho do mesmo tamanho que o seu, né? Aí, eu tenho que saber o valor, né, gente? Porque esse daqui eu fui fazendo no olhômetro mesmo. Fui fazendo um monte de carreira. Aí, a hora que eu vi que o tamanho tava o quê? Eu falei, agora sim eu paro de fazer carreira dele. Aí, eu vi que o tamanho ficou legal, que eu fui medindo lá na beira da minha cama, tá? Então, a minha última peça que eu fiz foi essa aqui, maravilhosa. Tá bom, gente? A minha produção da semana foi essa. Poucas peças, mas peças lindas, gente. Lindas demais, tá? Que eu tô apaixonada em tudo. O valor total aqui da minha produção da semana foi de 155 reais, tá? Eu já calculei tudo certinho antes. Então, aqui tem 155 reais, mas foi uma semana, assim, bem gostosinha, né? Sábado e domingo eu não trabalhei, né? Acho que eu peguei, sim, só um pouquinho de crochê na casa da minha cunhada. Vou lá, pego, faço uma ou duas carreirinhas, tá? Mas foi uma semana bem boa, né? Bem sossegada, graças a Deus. E ainda consegui produzir mais essas pecinhas aqui. Como eu disse pra vocês, eu já iniciei o outro tapete essa semana. Eu já tô... Hoje é quarta-feira, né? Já tô finalizando ele. E espero que essa semana eu consiga produzir um pouquinho mais, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui no comentário pra mim qual foi a sua peça preferida, tá bom? Porque eu vou tá amando ler os comentários. E se eu puder, né, tiver tempo, eu vou tá respondendo cada uma de vocês. Deixa seu like aí pra mim e seu comentário, tá? Não esquece que é muito importante aqui no meu canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!